Saudações, bem-vindo ao PlayStation, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Darksiders 2 para você. Eu estou aqui com nosso amigo Carlin para botar o último coração de pedra no guardião que ali se encontra. No dia que eu estou gravando esse vídeo, na madrugada que eu estou gravando esse vídeo, está chovendo, então é bem possível que vá esses barulhos dos pingos da chuva batendo na minha janela. Então peço desculpas caso incomode. Vamos lá, bota aí, faltou só esse. Nós já vimos o seu trabalho, Ossman, mas a opção feia os tempos dele. As outras duas ferramentas eram puras. Estou esperando que o seu radiança se desculpe o terceiro. Talvez, Carlin, o maior risco é de não fazer nada. Ei! A corrupção se desculpe como fogo no fogo no fogo no fogo no fogo no fogo no fogo. Você está errado. Eu estava errado. Eu estava errado. E aí Porra, também? Mas que burrice, cacete. Botar o bagulho, não. Vai, vai, vai purificar. Vai purificar uma casa do cacete. Olha a merda. E aí, cara? Tem que falar com você? Caralho. O jogo tinha dado uma crachada. Que merda. Eu consigo dar TP para algum lugar. Porque, cara, eu quero ter que andar tudo de novo não, na moral. Deixa eu ver se eu consigo vir para cá. Tipo. Não. Fundição. Consigo dar TP? Não está disponível. Maravilha. E como é que eu volto? Por aqui? É, por aqui. Agora a gente tem que resolver esse outro problema aí desse pessoal. Porra do guardião gigantesco. Corrompido. Vamos embora, né? Provavelmente a gente vai usar a mecânica da... Dessa garra nova aqui que a gente pegou. A garra da... Acho que é a garra da morte, né? Para combater aquele bicho. Não duvido nada. Agora. Bom, estamos quase fora. Tripedra. Chamou o cavalo? Não, né? E esse amigo aqui? Ficou só olhando? Não vai falar com ele? Então, chegou a hora. Trabalho a fazer. Tem trabalho a fazer. Ué, tem muito lesadão, cara. Gente boa, mas muito lesado. Guarda os forjadores. Depois tem que ver o que ela tem para vender para mim. Porque da última vez que eu olhei, tinha um bagulho bom. Só estava... Era muito caro. E aí? O bicho destruiu... O bicho destruiu... É, com quem que eu tenho que falar? Ué. Ah... Tá bom. Não, meu amigo. Sabe aqui. Daqui. Desce aqui. Aí. Aí. Não! Não! A carne de Deus... Aquele chão... É além da minha ajuda, horseman. Faça o seu pior. O que eu tenho que fazer aqui? Tem algum explosivo ali, é isso? Não, 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 não. É isso mesmo. Foi um braço. O que? O que? O que? O que? Tá, sai. E aí? O que que eu faço? Tem que esperar? Ah não, tem que bater. Burro. Tá, chama o cavalo. Bate aí de novo, meu amigão. offenses Bate. Bate. Agora bate... Rebrei um. Tá. O que ele vai fazer agora? Eita... E aí... Tá, ele deu um tiro Tá, eu tenho que descobrir o que ele tem que fazer Um danado de dano E aí, cara Ai, doeu, hein Tá Caralho, que merda é aquela? Merda, eu tô pulando Aquilo ali segue? Não Tá, puxa o cavalo Entendi Mecânica é mesmo, não mudou O que eu tenho que fazer? O que é isso? Atirou de novo Não Entendi Tá, atira de novo, meu amigo Isso Tá, de boa Ah, se pegar ela Ela morre não, ela Pode Tá Vai, 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 vai Caraca Ali Ali, ali, ali Caralho, quase que dá merda Mate Deixa o cavalo Vamos embora daqui É, eu vou ter que destruir os corações de pedra Não Não o monstro em si Nossa, que zona Merda Porra, a câmera desse jogo aqui também é uma merda Tira Tira de novo aí, cara Vamos embora Tira Não quer? Tá Solta Solta, 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 solta o cavalo Ué, cadê? E agora? Ah não, do lado de cá Olha a merda que eu ficho Bate Tem mais um Tem sol da cabeça Pedeu a perna Hum Hum Caramba, Garras das Trevas Um senhor morto, leal ao rei, deposto A-Argul Forjou essas garras do coração de uma geleira Quando o Argul foi derrubado, muitos de seus tenentes foram destruídos E acharam que as garras das trevas tinham sido perdidas para sempre Estas armas explodem com a essência do frio do inverno profundo A cada golpe congela o sangue de suas vítimas Esses inimigos que as garras imobilizam são ainda mais vulneráveis ao seu toque Sofrendo ferimentos horríveis de qualquer ataque em seguida Interessante Olha o poeira Você não tinha escolha de destruir ele, Horstmann Mas se o passado para o rei de vida é para ser abençado Eu não tinha escolha de trazer ele de volta Quantas vezes você teria que me matar ele? O guardião vai ser como um novo-born Free de corrupção Agora, você tem escolha, isso vai precisar mais do que um pequeno Você não vai sobreviver, então! Eu sou um maker Essa tarefa define a minha própria proposta E o rei de sangue define a sua própria Tem! Não tem escolha de escapar! 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 O louco! Sacanagem de coroa ter morrido! Eu pensei que o coroa ia virar o... 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 o guardião! Ia dar a alma dele pro guardião! Ia dar-lena var Queen da fusee de honra! Ascã lo Brasília do morrido! ... Ha! Subi de nível. Explodiu tudo. Sobrou só o marretão. Anônimo. Foi vendo presente para você. Ele fica o mapa do mundo para localizá-lo. Caralho. Não entendi nada. Sacanagem de cura ter morrido. Deixa eu ver como é que está o inventário. O que eu ganhei? Não sei. Essas são as garras. 63. Nível 11. Só dá 63. Não dá para melhorar. Que esquisito. Manoal para as lutais. Tá. Porra. Fiquei meio bolado com essa parada aí do coro ter morrido. Subi de nível, né? Show. Atribui logo o ponto. Para não desperdiçar. Aumenta a ira. Cadáver aumenta o dano da explosão. Aumenta o dano do fogo. Os inimigos mortos se vêm obrigados a atacar os espíritos desinvocados. Pô, isso aqui é interessante. Bom, vambora. Eu ia voltar lá na forja, mas depois eu faço isso. Não foi uma batalha tão difícil assim. Só foi meio... Estranha. Com... 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 Com cavo verdejante. Com cavo verdejante. Ok, né? A árvore do mundo também deve estar cheia de corrupção, né? A árvore do mundo não é a árvore da vida. Ou não? Não, aqui até que está tranquilo de corrupção. Um lugar completamente novo. Ganhei moedas. Ganhei mais um ponto. Ganhei mais um ponto. Ganhei mais um ponto. Ganhei mais um ponto. Ganhei mais um ponto de honra. O que você procurou, velho? A retornada de todos. A terra de um planeta barrenado, se tornando de vida. Ah, humanos são simples e simples. Eles não vão sobreviver essa ressurreição. Nem que eles merecem isso. Isso não é o nosso para julgar. Eu faço isso para prestar a guerra do Conselho. E o que é o Nephilim? Você vai salvar só um e não o resto? O Nephilim são um perigão ao equilíbrio. Se nós tivéssemos a Eden, não teria acontecido. Mas você escreve contra nós, ensinou a nossa carne, e colocou a nossa alma em seu amulet. Quem é você? Eu acho que você sabe. Uma vez, você me chamou irmão. Absalom. Eu me abençoo esse nome. Agora, eu sou a corrupção. O dia em que você levantou seu scythe contra nós, eu nasci. E logo, eu vou ser todos. A árvore da vida cai para a minha escuridão, de raio de raio até raio de frutas. E mesmo a morte, ele não vai escapar. Um novo personagem apareceu. Um novo personagem apareceu. O que define uma alma? Alguns chamam ela a luz dentro, que luta a escuridão. Que luta para a sua vida. Mas o que é a morte? Quem se tornou o Raper no dia em que ele matou o Nephilim? Ele matou seus irmãos, seus colonos e Absalom. Mãe! Por que você matou seu próprio? O Nephilim não tem a palavra para o Eden. Existem reglamentos para os anjos e demônios. Por que não para nós? O Eden pertence para o homem. Ele pertence para aqueles que assumem ele. Os eons não respondem a pergunta. Não. 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 a vitória infinita. Não, não. 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 É estranho que muitos daqui aqui até a sua cabeça. E ainda assim você nunca visitou o reino morto. Eu não tinha plan de visitar esse lugar louco. Eu procurava o árvore da vida e encontrei. Agora estou aqui. O árvore não é um destino, meu amigo. Só um portão para outros mundos. Se o árvore é o que você procurou, então você chegou. O árvore não chegou. O árvore não chegou. O árvore não chegou. O árvore é muito inteligente além de imaginar. Se você trouxe aqui, então aqui é onde você pertence. Talvez eu possa ajudar. Eu confio. Você seria inteligente para me desistir. Eu tenho uma habilidade de mercadoria para garantir seu desejo mais profundo. Dizem-me, escritor. O que você procurou? Eu procuraria meu irmão. Restore o equilíbrio. Sim, eu ouvi a história. Este cara aqui é um outro mercador. Negociar. Aconteceu um monte de coisa, né? Subimos um pouco mais da história do... Do... Do morte. E quem está causando corrupção. Interessante. Muito interessante. Os dois anos. Os dois anos. Os dois anos podem restaurar a humanidade. E mais. O velho canaliza os mortos em este reino. De todo mundo, em cima e abaixo. É também como os dois anos são trazidos para a criação. Quando eles estão prontos para ser criados. Você ainda não disse o que você é. A história do meu povo foi fechada para a criação, junto com o nosso mundo. Mesmo esquecido por aqueles que destruíram eles. Agora... Só o fogo permanece. Nós não somos os primeiros, nem somos os primeiros. É a forma de coisas. A forma de coisas é a equilíbrio. E o que equilibra a vida? Nada. Ou... Corrupção. Finalmente... Nos todos consumirão. Então parece. Nada disso explica o que você está fazendo aqui. Eu sou apenas um mercador humildo. Com o gosto das melhores coisas. Na vida e na morte. Eu sou Hostagoth. E isso me ameaçaria para oferecer você meus wares. Vão de vida. Vão de morte. Vão de morte. Vão de outros mundos. Eu não sei nada disso. Como é que eu permaneço tão blindo? Ou a sua boca só se espalha? Muito foi perdido do Nephilim. E do Foro. Por que? Porque o poder deve ser temperado com ignorância. Se o Nephilim conheces a verdadeira natureza do tree, todos teriam perido. Eu forsoei o Nephilim. Eu se tornou um guerreiro para o balance que até matou meu próprio povo. Eu proteto esses mundos. Você e o tree. Mas ainda eu permaneço no escuro. Forçado? Sim. Forçado? Não. O Nephilim vive em você. Mas o que eu sei? Eu sou só um mergante simples. Esse cara é tipo o... O Vulguin. Ele só está aproveitando a oportunidade. Caraca, a árvore foi pro saco. Algumas podem te ajudar a retratar seu caminho. Muitos portais estão fechados. O país das Forças continua aberto. O país das Forças continua aberto. Olha! Fuices brutais. Vamos ver o que ele tem aqui embaixo. Poção de Vitalidade. Mil. Eu acho que é mais barato do que na mulher lá, né? Eu não sei. Cara, aqui tem muito item. Nossa, é muito item. Nossa, é muito item mesmo. Oitenta de defesa. Cacete. Tira resistência. Hmm. O capo do feiticeiro. No olho do explorador. Carapaço do assassino. Mesma quantidade de... De defesa. Mas tira resistência. E são caros. Olha o preço dessas porras. Tá, deixa eu ver as foices. Foices assustadoras. Foices do raio. Fogo. Elétricas. Assustadoras. Brutais de fogo. Tira a probabilidade de crítica. Se não me engano, a minha é 11. Aumenta 4 de dano. Aumenta da dano de fogo. Vida por golpes críticos. Se não me engano, meu golpe crítico com a foice tá bem embaixo. Aumenta que eu acredito em você. Onde deve começar a minha procura? Você deve escalar o pão de serpente e chamar o trono eterno. E aí, o Senhor dos Bones. Ele vai te guiar para o bem. Ou ele vai ter a sua alma. Antes de você ir, horseman, considere isso. A minha pessoa pode ser perdida, mas as suas relíquias ainda restam. Você pode vir a eles em suas viajantes. Eles são mais valentes, mas valem para mim. Revolta-os e eu vou trocar relíquias por coínas. O portal para a terra da forja. Ah, é uma viagem rápida? Ué? Mas eu não tenho minha viagem rápida normal. Abre da vida. Ah não! Ih! Ah rapaz, agora eu tô... Olha só! Então... A árvore da vida ainda tá intacta. Aquele outro lado lá que tá corrompido. Ele é tipo um mundo invertido desse aqui. Aparentemente. Caralho, aconteceu muita coisa. Nossa. Não sei se foi porque eu derrotei o boss rápido demais. Não sei mesmo. Mas caramba. Bastante coisa. Bom. A gente vai entrar de novo nesse portal. E ir até atrás do... Rei dos ossos. Rei dos ossos é o nome do amigo? Cadê? Como é que eu vejo a missão? Lorde dos ossos. Lorde dos ossos. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Bom. Por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve. Se você gostou. Compartilha. Ou dislike. Caso não tenha gostado. E até... O próximo vídeo. Tchau, tchau.